Meu nome é Bruno Nevaes e tenho sete anos de estudo no palégio da educação do mercado. A gente luta pela educação e acredita que a educação é a base de uma sociedade. E por isso a gente acha que o governo tem que investir pesado na educação, melhorando a infraestrutura dos palégios já existentes e fazendo mais colégios, porque a gente vê todos como esse mundo que tem o ensino realmente de qualidade por aí. Todos os membros de uma sociedade têm direito de ter acesso a uma educação de qualidade, não só as pessoas que têm condições de pagar uma escola pouco. A gente acha que deve aumentar o número de escolas públicas e diminuir as escolas particulares. Então, e pra isso que eu acho que é o mais comum, porque nos colégios já existentes tem muita gente temporária, então é muito mais complicado. E a questão do transporte também é muito importante, porque os alunos que não têm condições de pagar a escola precisam chegar até o seu colégio para estudar, então eles precisam de um meio para que cheguem sem ter que pagar. Esse meio é para o fácil ir e tem que ter para todo mundo, não só para estudantes secundaristas, como também para estudantes universitários, porque os governos sempre pensam, a gente sai da escola e fica rico. Pode pagar esse ônibus carinho, que é dois, porque ele está dentro, que tem um. E, embora melhorar a qualidade dos filmes, também. E o transporte não tem que ser só para ir até o colégio, mas também para ir no centro cultural, porque a gente tem que livre e a gente tem isso. E a gente luta pela modificação melhor. É isso. Eu vi muitos filmes sobre o mundo planeta, sobre como a humanidade se encargaria do futuro, tipo Blaine & Brunner, inteligência artificial. Todos eles com uma televisão não muito otimista, como inteligência. e parece que é um pouco coerente com a realidade que eles se encontram, vendo a morte e a nossa morte. Mas que essa morte siga de inspiração para a vida. E a morte é muito inspiradora. Quando a gente vê ela começando a nossa morte, a gente chega e a gente vem aqui com o quanto importante a gente preservar a vida entre todos os outros. e a gente vê só o valor e o mais. Essa motivação e a gente busca, vendo o futuro melhor para o nosso planeta. Como é que a gente pode ver isso aqui, agora, para sempre? Ajudando bem a preservar. Ajudando a buscar novas soluções para os nossos combustíveis. Mais ainda, ajudando a nos tratar mais como humanos deles. e vendo o outro como nós mesmos. Será que isso é o começo da nova era não prevista? Era da ionização, era do amor. Que a gente possa evoluir realmente, extremamente. E o melhor começo é a partir do nós mesmos. Assim a gente pode mover o outro, a gente pode modificar a sociedade, que essa modificação interna possa servir como uma pedra jogada no lago, que essa modificação interna faça, permitindo o outro ao nosso redor, que a gente possa ter mais de ar, e fim, para sempre, a doze. Olá! Eu sou o Vinicius, moro aqui no Rio de Janeiro, tenho 20 anos, sou estudante. Eu reparo assim, desde que eu sou pequeno, crescendo com mais, e nós crescemos numa realidade, que nos divide. Divide-se com preto e branco, ricos e fortes. A todo momento nós somos divididos. Aqui no Rio de Janeiro, você não vai se perceber. Você anda na rola do Rio de Janeiro, nas praias, nos quadros, você vê prédios neobolantes, no outro, você vê favelas, desabrigados, as pessoas passando fome. E a mensagem que eu tenho para todas as pessoas é o seguinte, que no futuro, nós possamos quebrar essa realidade de visão. Cada vez mais, nós precisamos investir na conscientização das pessoas, que nós, todos, somos seres humanos, independente da classe, independente do credo, independente da raça que nós viamos. E que, como seres humanos, nós temos que cuidar da nossa casa, que é o quê? O nosso planeta. O nosso planeta teria fogo natal para a nossa sobrevivência. E se nós continuarmos com essa mentalidade de que somos vivos ricos, e que existem brancos e negros, ricos e pobres, infelizmente, o nosso futuro não vai ser possível. Existe nem carro cantando nas ruas, nem pessoas circulando, nem nas praias conquistando poluídas. Vai ser uma mentalidade de que um tem que estar por cima do outro, um tem que conquistar mais do que o outro, e essa missão desigual vai tornar o mundo cada vez mais competitivo e divisório. Temos que quebrar essa mentalidade para fazer uma realidade cada vez melhor. Obrigado. O meu nome é Antônio Gabriel Marques Filho, eu sou da cidade de São Paulo, Bahia, e estou aqui participando, e eu 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 estou aqui participando, um mundo em que se considere a terra num só país, e a humanidade inteira, os cidadãos desse país. Essa exposição que diz que eu sou nós, ela, na verdade, ela traz consigo o conceito da malpiania, que é o conceito que implica que todos nós nascemos nesse mundo com um compromisso com o todo. Nós somos atendidos pelo todo, mas nós temos uma responsabilidade e um compromisso para o futuro. Então, nesse sentido, é importante não só a participação das pessoas, precisam também de incluir a participação das pessoas, porque as pessoas precisam de participar dessa construção, juntamente com os governos, nesse mesmo futuro que todos nós esperamos. Para isso, existem naturalmente vários mecanismos, como o mecanismo da construção, de maneira que essa participação possa refletir também numa eliminação dos extremos de riqueza e de pobreza, não apenas do ponto de vista material, mas também que permita a participação dos cidadãos, como uma expressão da riqueza da humanidade. Então, o futuro que queremos é um futuro de participação, um futuro em que todos se considerem cidadãos de uma mesma parte, de uma parte da humanidade. Olá, meu nome é Dinos Marlos Dias, sou de Mato Grosso do Sul. Hoje eu represento aqui a UNITES e a Federação Mundial das Associações Nacionais de Moradores, Fulner e Calais. Vim buscar, na Rio mais 20, trabalhar proposta de projeto sustentável para o Brasil e o mundo, e trazer proposta também que vai fazer, porque a humanidade se conscientiza que todos nós somos importantes pelo futuro para a nova geração que está vivendo. Até a gente está sofrendo um desgaste de desastre ambiental e desmatamentos, sem noção do que está fazendo, a riqueza de vários países do mundo, está sob o quanto a preservação do meio ambiente, usinas hidrelétricas sendo construídas, sem consultar em pactos militares. Então, o que a gente vem fazer hoje é solicitar não os chefes de Estado somente, porque eles hoje estão se engaviando um com o outro, vendo quem vai pagar mais, e não é o chefe de Estado que vai pagar mais. Todos nós, seres humanos, fazemos parte da visão do que ele quer, temos responsabilidade de se conscientizar e saber que as ações do futuro para a humanidade é de cada um. A minha mensagem que eu vejo é convidar todos os povos para elaborar uma carta, denominada Carta do Público, que será encaminhada para as Nações Unidas até 2014, colocando à disposição de um projeto que seja a criação do BIMS, o Banco Mundial de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, aonde esse banco será o responsável diretamente para patrocinar o projeto de saúde e sustentabilidade e educação ambiental e a nova didática sobre a vida da terra nas escolas. É preciso que todos nós se consertem para um futuro melhor. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Caros companheiros de Planeta, estamos todos aqui desejando uma vida melhor, mais qualidade, com água azul, menos consumo, melhor relacionamento humano, água, água de boa qualidade, resguardando o planeta de infiltrações negativas dentro deste mundo, muito prestigioso para nós, agora, para o público, fiscalização, reservas, a povo de países, uns aos outros, para que este mato, que pertence a todos, seja realmente preservado para as novas gerações. E o alimento. Alimento de boa qualidade, porque este ovo que nós temos, tem que ser mantido durante o tempo da melhor forma, saudável, com alimentos bem produzidos, bem conservados, bem preparados, e realmente, dentro disso tudo, a produção, a indústria, ser observada, e que não cause benefícios ao sistema ecológico. Isto é um bom sistema, as coisas de cada um, os seres humanos, os animais, a atmosfera, a água, a terra, o sistema. Então, cada um, não é? Nós todos, temos que nos integrar. É preciso que realmente, por ou menos, nós. É o meu desejo. Que nós, possamos nos relacionar, ou seres humanos, ou animais, e pessoas integrantes de uma natureza, que é este todo, que é este planeta lindo, azul, ensolarado, e outras vezes, que é este planeta, que é este planeta, mais triste, mais parte, do que é o nosso mundo. Um abraço global, a toda a vida. O planeta Terra, é a nossa casa, e a nossa nave. O nosso futuro, depende do nosso presente, hoje. nosso planeta Terra, nós vivemos em Marte, ou um asteroide, qualquer grande, pelo espaço. Nós vivemos no planeta Terra. Certo? O mundo lá fora, o universo lá fora, é muito complicado. Nós vivemos em uma bunda, nós só respiramos aqui. Certo? O nosso espírito aqui, que nós construímos, só interessa a nós, seres humanos. Certo? Se acontecer alguma catástrofe, muito grave, muito grande, ninguém se afeta, ninguém tem chance. Mas se nós conseguirmos sobreviver, nós poderíamos mover, a nossa sobrevivência, por mais tempo. A espécie humana, é a única espécie que, além de, é, esse, que possui alimento, para sobrevivência e reproduzir, é uma espécie que consome teatro, que consome cinema, e que consome outros cultos, e que constrói automóveis, que constrói aviões, para alcançar novas espécies, óculos para enxergar melhor, e que somado para enxergar mais e mais. Tchau, Lau. Nem ser, nem nenhuma outra espécie, é, nos enxerga, como nós nos enxergamos. Nós vamos, é, manter o nosso espírito de vida, e, obviamente, é muito difícil, que nós, que esperamos. Há, a próxima vez, 12 do ano, que nós temos esses filmes, nós nos encontramos, que é uma espécie de 30 milhões, e, isso, 75 milhões de anos, após a extinção dos dinossauros. Agora, qual a importância do ser humano, ter essa relação com a preservação do ambiente? Porque, como nós temos uma espécie auto-consciente, nós temos a chance de preservar, não só a nossa espécie, como produzador. E, apenas com a união, de que, de que, é, apenas com a consciência, de que, todo o ser humano, depende do outro ser humano, é, é, que a gente pode se manter mais perto, sobreviver, diminuando dentro, do prosseguimento da nossa espécie. E, apenas com a preservação, e, com a consciência disso, é, que a gente pode fazer um mundo, realmente, melhor. É, claro, que a gente vai ter que, crescer, se desenvolver, até por conta de que o único sistema, que a gente conhece, é esse. mas, isso tudo pode ser feito, não, é, que todo o ser humano, vai diminuir, essa consciência. Eu sou, Ed, do Vida Rocha, brasileiro, sou médico, e jornalista, e, queria, deixar a minha visão, em termos de progresso, para o Brasil, que, eu acho que, se condensa, apenas uma palavra, e, é, é, se você, educa, as novas gerações, tudo que, hoje, você, fica, tudo ruim, amanhã, certamente, será bom, será mais lógico, será mais produtivo, será mais, mais, tudo isso, se condensa, na proposta, de educar, e educar, principalmente, as novas gerações, porque, as pessoas, que estão, na minha idade, já passaram, não mudam, o que pensam, não, recortuam, as suas atitudes. eu, queria, deixar, aqui, também, uma, situação, que eu vejo, que não, que não, muita, satisfação, para essa Rio, mais, vida, em relação, aos, povos, mais, desenvolvidos, que, querem, que as, coisas, aconteçam, em termos, de preservação, mas, na hora, de chegar, a um consenso, chegar, e mostrar, tem que colaborar, inclusive, com dinheiro, que, não, fazem isso, essa, crítica, é muito mais, para os americanos, para os Estados Unidos, que o presidente Obama, não teve a coragem, de vir daqui, para, saber as críticas, que toda a América do Sul, está, propondo, falando, e dizendo, de forma, clara, eu espero que, desse consenso, da Rio mais 20, saia, alguma decisão, muito mais efetiva, e que, a preservação, ambiental, é o cuidamento, que todos os povos, deveriam, procurar, é, chegar, e mostrar, que, sem ela, tudo pode ser destruído. muito obrigado. o presidente, o presidente, o nome é Jair Santana, sou magistrado, presidente, dos planos políticos, do estado do Rio de Janeiro, onde, com as seguintes, nós atendemos, a parte de defesa, visíveis, das comunidades, tradicionais, da região. do estado do Rio de Janeiro, o que percebemos, é que, as populações tradicionais, do Rio de Janeiro, estão sendo retiradas, por forças, corporações imobiliárias, e, com o braço do estado, do estado, do estado federal, e outros organismos internacionais, e, esses cinco comunidades, se abriu, essas comunidades tradicionais, do estado do Rio de Janeiro, que estão sendo decimadas, esses exemplos concretos, e, as lideranças, que procuram, essas comunidades, algumas, inclusive, sendo presas, sendo intimidadas, que nós, do estado do Pará, que nós temos visto, muitos canais do Rio, do estado do Rio, do estado do Rio, que nós desenvolvemos, sempre um caso de boas, na comunidade, da rua, da rua, da rua, da rua, que foi, retirada, a força, quadrugada, de somar, de superiores pessoais, e, com força, do amor, da ferrenha, da comunidade, dos seus defensores, devem permanecer no local. Nós temos outros exemplos, daquela região, que estão sendo retiradas, de um almoço de projetos imobiliários, autorizados pelo estado, licenciados pelo estado. Essas populações estacionais, não têm conseguido, licenciamento, que pese o requerimento, que pese a necessidade de consumo. Estão lá, por várias gerações, não têm entidade de proteção muito doidora, porque, a gente que faz, são precedentes de pescadores, então, os pais, ou amigos, ou familiares, pescam, no mar, nos oceanos, e trazem pra dentro da praia, transformam esse peixe, junto com o refrigerante, com a bebida, e vêm dos turistas, no caso de Buzzi, das outras populações de Aramama, e, a mel do carro. Infelizmente, estão sendo retiradas, com o braço do estado, por esses assuntos judiciais, de uma União Federal, ou de uma União Federal, alegando a poluição ambiental, de ligação ambiental, mas que, esses próprios organismos, esquecem o nome de decretos federais, que protegem essas preocupações estacionais. não existe um cumprimento do projeto Orla, do projeto federal, que era para propiciar o reúne urbano, dessas comunidades. É o que se pede, e se deve, e se necessita, é que o apoio de outros organismos, e que as comunidades possam estar presentes, permanecer no Obrão, pelo trabalho sustentável, é o que se depende, pela organização dessas comunidades, no escopo do estado, mas principalmente pela permanência delas, por meio do trabalho, do estado pessoal. O que se percebe, não é só no estado de Jardim, ao longo do intervalo brasileiro, tem-se utilizado, o braço do estado, para retirar dessas comunidades. Logo depois, se percebe, grandes corporações, serem instaladas, no local, entre esses hoteleros, e entre os costados. É uma atividade, muito mais promovidoras, desse comandante, com a sociocidade do governo. O que se vê, muito obrigado. Oi, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Pereira, que é da Universidade. professor de Santos, atualmente de São Vicente, do estado de São Vicente, do Brasil, e até a frente de Azafica, para apresentar uma carta da Terra da Amanidade. Vendo nessa carta, vou tentar traçar alguns pensamentos no papel, ou não, ou não, ou não, ou não. que a gente não conhece. Eu acho que é muito importante pela vida do professor, que é muito importante que a vida da Terra está levando a dor. E lembrando alguns fatos fortes, o que parece que se deixou a sua desfazer, dizer que, segundo a estudiosidade, artistas, do universo, tem cerca de 13 bilhões de anos. A Terra, se tornou a cerca de 13 bilhões de anos. O ser humano, assim pelo que mais ou menos a gente não conhece, só nasceu a cerca de 13 bilhões de anos. Mas nós só conseguimos ter nosso time, e começar na busca, nas cavernas, a cerca de 15 bilhões atrás. O parque dos vagões, é uma passagem de imunidade, que foi só para 2 bilhões de anos atrás. Mas é a cerca de 16 bilhões de anos. Principalmente depois da revolução industrial, com a barra, e começamos a ser uma depressão. Mas uma depressão, é uma sensação marcante, acentuada, que está acontecendo nos últimos 20 bilhões. E aí eu pergunto, onde é que nós vamos parar, se nós vamos conseguir parar? Ou será que o homem fechado? Impressionante, a inteligência do animal humano, em comparação com a de outras criaturas nos planetas. E com o orgulho, por essa convivência, a participação do animal, geramos todas as outras espécies do animal. Ele, o humano, é melhor e ver mais e melhor, com mais conforto e proteção que os outros. Mas esse ser, experienciado, é também o mais incomodado, com certas características pouco observadas nos outros, como a galência, a subsistência e a alunição, que levam a angariar coisas além da sua necessidade. Mas, em um domínio do pensamento, a filosofia tornou-se uma obra-prima, de cirurgia. Chegaram até a dizer que foi respeito à imagem e semelhança do nosso criador. É brincadeira. É brincadeira. a morte. A morte, ao contrário da Deus. Estamos aqui, para lutar pela vida, pela vida, como em todo esse planeta. Precisamos, então, a pensar, o que é a vida, onde a vida, quem criou a vida, o que é a força da vida, a vida dos nossos. É nessa hora que eu peço para todos pensar da seguinte forma. Quem é o Senhor da vida? Quem é Deus? Então, pedindo a vocês, baseado nesse pensamento, é que é o alicerce para a resolução dos problemas ambientais, ou sociais, ou políticos, ou residenciais, estando com o sentimento da música, de Deus. Então, Deus é o amor. Deus é o Criador. Deus é o Senhor da vida. E é essa a proposta, que eu quero mostrar aqui, com essa grande conferência, com esse grande, muito estoque ambiental que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em 2012. o futuro que queremos. Meu nome é Félix Serminho, sou professor de Biologia, da Secretaria Estadual de Educação, sou aluno da Fiocruz, do ensino de Biociência e Saúde, terminando agora a monografia. Estou aqui participando desse evento com o objetivo de adquirir mais conhecimento e promover, divulgar entre os meus alunos a ideia de um futuro próspero para todos. Sabendo que, ter desenvolvimento sustentável é algo irreal. Ou você desenvolve, ou você protege. Se eu faço uma terraplanagem, preparo o ambiente, quem perde é o ambiente, quem ganha é o ser humano. Então, para produzir, tem que se destruir. Isso tem que ficar bem claro. Eu acho que os nossos líderes não estão atentando para isso. Ou eu destruo para produzir o progresso, ou eu mantenho como está e o meio ambiente ganha. Mas, como o mundo vive em torno de dinheiro, o amanhã ocorreu mais vinte. O futuro que queremos é o futuro que eu quero é diminuir o progresso e fazer o que pode com o que tem. Por quê? Não estamos preocupados em proteger a natureza. Protegendo a natureza, eu me protejo. Então, se eu não proteger o oceano, os mares, a biodiversidade, eu morro. Porque a água, a comida, a natureza, vem da natureza. Se eu não proteger a natureza, eu não me protejo. Mas fica um fator um tanto duvidoso. Se eu falar que estou preocupado com o ser humano, eu me coloco em um ar de inferioridade. E aquela imagem de homem semelhança de Deus fica equivocada. Então, o homem diz que estou tentando da natureza. Mentira! Ele está pensando em si. Porque se a água acabar, se o oxigênio acabar, se a biodiversidade acabar, ele acaba. É um ciclo vicioso. E tem que ser exposto. Ou regula e diminui o que está fazendo, ou um futuro para o ser humano está comprometido. Agora, o planeta continuará. A vida continuará. Quem ficará prejudicado é o ser humano. Espero, sim, que meu bisneto tenha um futuro bom. Mas, para o meu bisneto ter um bom futuro, é necessário que meu vizinho também tenha, que o município ao lado também tenha, que o continente ao lado também tenha. Só a minha família estar bem não adianta nada. Um dia eu sairei do carro blindado, um dia eu sairei do meu condomínio, e aí, sofrerei a consequência da falta de qualidade ou igualdade para todos. Seguir a meta do milênio é apenas seguir o que está escrito na Convenção da ONU, os Direitos Humanos. É só seguir o que está escrito no artigo 5 da Constituição Brasileira. É só seguir as metas do milênio. Rio mais 20 quer confirmar isso tudo, mas já está escrito. Vai confirmar o que que já está escrito e assinado. O São Rio mais 20 quer promover o homem e não a natureza. Ele usou a natureza como um plano de fundo. Agradeço, espero ter sido compreendido. Caso não, peço desculpa, mas essa é a opinião de um professor com 10 anos de Estado, que trabalha com adultos e dificilmente consegue entender o que está escrito. Mas não é culpa do adulto. É culpa do Estado que não promoveu uma educação básica. Lá atrás, que um aluno chega no ensino médio com boas notas, mas não tem vaga na universidade. Aí o governo fala, eu estou promovendo. Promovendo para quem? Para os queridos ricos? Para os nobres? É o que? É café com leite? É Brasil Império? É Brasil Colônia? É Brasil mais 20 pensando no século 21. Parabéns e obrigado por quem está participando.